Novamente juntos no programa Vida além da vida Nem sempre compreendida a mediunidade É verdade, doutor João Nós estamos falando hoje Doutor João Comiscas Quais as diferenças entre o médio espírita E o não espírita? Bom, a mediunidade não é propriedade da doutrina espírita A mediunidade sempre existiu E sempre se manifestou Porque ela é uma faculdade do homem Assim como ver, como ouvir Como sentir no tato A mediunidade sendo uma faculdade intrínseca do ser humano Uma capacidade de receber entendimentos Seja do espírito desencarnado ou encarnado Ela se manifesta entre os homens De uma maneira na história da humanidade Mas assim Há esse tipo de mediunidade geral Que a gente conhece Que se manifesta em todos os seres humanos Ela é chamada mediunismo Mas assim A mediunidade Trabalhada Mediunidade Para prestação de serviço Ela é chamada mediunato O mediunato Dentro da doutrina espírita Ele envolve As características do evangelho de Cristo Um compromisso espiritual De responsabilidade E no evangelho de Cristo O primeiro passo Que se tem Que se reconhece Uma mediunidade cristã É Dar de graça Aquilo que de graça recebeu Não se cobra pela mediunidade Não se cobra dinheiro Não se cobra privilégio Não se cobra Que as pessoas Incensem o outro Ou em Deus E o idolatrem Aquela pessoa Então A mediunidade cristã A mediunidade da doutrina espírita Ela é uma mediunidade responsável E ela veio Como tudo aquilo que Deus nos deu Para educar o homem E consolar o sofrimento Onde ela passar Quais as diferenças Entre exorcismo Descarrego E prática mediúnica espírita Exorcismo da igreja Sim Depois descarrego Da Umbanda Não é só da Umbanda Hoje em dia Existem os templos Evangelicos Também Também estão praticando Esse tipo de Descarrego De sessões Entre aspas Que são mediúnicas Hein Dona Nena Algumas Pois é Às vezes a gente vê Que não é bem verdade O médium não tem Espírito nenhum Lá recebendo Porque a gente vê Que se realmente Tivesse um espírito Não deixava tão barato O esclarecedor Quando o pastor Se bomba de santo Porque o espírito Verdadeiro Conhece bem Nossas fraquezas Tanto do esclarecedor Na sessão espírita Quanto do padre Na igreja Quanto do pastor Dona Nena As pessoas esquecem Que o Paulo Falou da nuvem De testemunhas Nós temos O caso famoso Do nosso Bezerra de Menezes Em que Ele esclarecendo Numa sessão Mediúnica Um determinado Obsessor Muito inteligente Intelectualizado Por acaso E depois De muito esclarecimento Ele volta Numa outra sessão Essa entidade espiritual E diz assim Velhinho bondoso Não são pelas suas palavras Que eu vou abandonar Meu intento Mas Pelo seu comportamento Que eu vigiei O senhor cumpre E realiza aquilo Que o senhor fala aqui É porque Às vezes Na televisão A gente vê o espírito Falando Depressa Ele se recompõe Vira bonzinho Vira santo É fácil Virar santo assim Com duas palavras Do pastor Não Mas dona Nena A senhora me perguntou O exorcismo Tratava o espírito manifestante Como um inimigo Manda embora Como um demônio Ou seja Um ser fadado ao mal No comportamento do mal Dentro dessas sessões De descarrego O comportamento É semelhante Dona Nena Trata aquela pessoa Que se manifesta Como um causador De mal Sem saber as consequências Na doutrina espírita Aqueles que se encontram Na condição de perturbadores São encarados como Ainda vítimas da ignorância Ainda numa situação Equivocada de atitude Achando com direito A cobrança De determinadas condições Como se fosse Um executor Do mundo afora Um justiceiro Do mundo afora Que esquece que A justiça pertence a Deus Então Não a nós mesmos O que se faz No centro espírita É saber Que aquele indivíduo Que se manifesta Naquele momento Contrário Às leis de Deus Ele precisa ser esclarecido Então As sessões Que a gente tem No centro espírita Elas são esclarecedoras E todos nós Já erramos na vida Aquele espírito Que está em erro Ele merece O acolhimento Jesus colocou Nenhuma das ovelhas Que o pai me confiou Será perdida E ele é só Uma pessoa Numa situação equivocada Naquele instante A que risco Se expõe o médium Que vive em contato Frequente Com o mundo espiritual Porque a médium Que não tem controle Nós vemos O contato Com o mundo espiritual É frequente Nós aprendemos Em André Luiz Que nenhuma Das nossas cabeças Nosso cérebro Nos nossos espíritos Foi preparado Para viver Dois mundos Ao mesmo tempo Então Toda vez Que o médium Está constantemente Em contato Com o plano espiritual Ele não está Em serviço mediúnico Ele está Num quadro obsessivo Porque Os companheiros espirituais Não prejudicariam O médium Naquele momento Nem os bons espíritos Deixariam Não deixariam Então Se uma pessoa Vê espírito O tempo inteiro Se ela Conversa com o espírito O tempo inteiro Não tem lugar Para manifestação Do espírito Ela está Em um profundo Desequilíbrio E aquilo lá Que está se manifestando São obsessores É Obsessores E às vezes É até preciso Tratar o médium Fisicamente Porque Pensar que não existe Dizer Que o mundo espiritual O mentor Lá diga Não Você não pode Perturbar Esta pessoa Encarnada Então O bem não existe Lá para Ser-se ao mal Não existe justiça Do outro lado Não existe Eles são chamados Espíritos protetores Não estão protegendo O seu pupilo Quando vai Uma mãe Às vezes Com alguém Um espírito Assim É porque É obsessor Não Minha filha Nós temos Que acreditar Que lá O mundo espiritual Não vai deixar Ser escravo Deles Aqui Não 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 pode Tem que tratar E nos casos De receber Incorporar Muitos espíritos O que é recomendável Porque tem gente Que acha Que deve ir no centro Quanto mais receber Melhor Isso é Correto Olha só Dona Nina A gente diz assim Que os espíritos Para se manifestarem Eles precisam De um grau De afinidade Com o O médium E Eu não tenho Afinidade com todo mundo Aqui como encarnado Eu também não tenho Afinidade com todo mundo No plano espiritual E se eu estou recebendo Inúmeros Espíritos Que esse cara Pode até Trazer um nome Pomposo Respeitável Mas a gente precisa ver Como eles se comportam E como a nossa Senhora acabou de dizer Os companheiros espirituais Que nos protegem Vão tomar conta Do médium Com muito carinho Porque é um companheiro Do plano espiritual Que veio A trabalho Na terra E que não pode Ser perturbado Todos nós Temos especialidades Dona Nina Então Raros Raros Médiums Têm a condição De receber Vários espíritos A média A grande média Dos médiums Recebem um Ou outro Companheiro espiritual E lembrando Toda mediunidade Tem especialização Não pode ter Psicografia Psicofonia Clareaudiência Clarevidência Tudo no médium só Não está certo Isso daí O que acontece No caso de Mediunidade Torturada Como resolvê-la Porque chegam Muitos Muitos Médiums A casa espírita Mediunidade Torturada Parece que Quanto mais Se expõe A receber espírito A ver A psicografar Melhor médium Isso é mediunidade Torturada Então Essa é uma mediunidade Que causa sofrimento É esse tema Que a gente está estudando Dona Nena O médium Ele veio A serviço E se ele se encontra Nessa condição Que a senhora está relatando Certamente Ele precisa de tratamento E educação O médium Também tem que impor Limites Porque ele precisa trabalhar Ele tem família Ele não pode viver 24 horas por dia A serviço Do plano espiritual Senão ele não estaria Com a gente aqui Ele estaria habitando Do outro lado E quando uma pessoa Diz Eu não posso ficar Sem receber espírito Será Que se é espírita Não pode E se não é espírita Se é católica Ou se é evangélica Pode Então Dona Nena Também aí Nós entramos No aspecto educativo Existem crenças Entre os cientistas E existem crenças Entre os crentes Das religiões O que é crença? É algum conceito Que foi colocado na gente Sem base De estudo E de ciência Dona Nena A pessoa que está Se colocando desse jeito Não estudou Doutrina espírita Como realmente Deveria ter estudado Muitas vezes Lê Desordenadamente Né Doutor João Então acha que Por exemplo Isso daí É o que é Recomendável E vendável Mas realmente Não é Porque as pessoas Têm mediunidade Se desequilibram Mais facilmente Não é Doutor João? Todo trabalhador Sofre mais pressão Do que aquele Que não produz nada Claro Todo aquele Que tem algum Grau de luminosidade Chama atenção Dona Nena Então O trabalhador Da casa espírita Ele precisa Ter uma Ele tem Não é precisa Ele tem Uma responsabilidade Maior De auto vigilância Orar Vigiar Olhar Vigiar e orar Deve ser uma coisa De 24 horas por dia Que ele não aceite Qualquer proposta Indevida Porque o médium Também cai E como cai Vamos a um breve intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas do país Livros de todas as editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da Estação Cé do Metrô Voltamos com Vida Além da Vida Hoje conversando com Dr. João Comiscas Podemos dizer que a todo quadro de desequilíbrio Se associa a um processo mediúnico Às vezes uma pessoa com esquizofrenia Com outras enfermidades Bilaporais, por exemplo Ela é praticamente Obrigatoriamente A mediunidade a ser desenvolvida Não 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 Existem duas coisas na fala da senhora Primeiro passo Todo quadro de desequilíbrio mental Existe uma manifestação espiritual? Sim E que deve ser tratada Agora Todo quadro de manifestação de desequilíbrio No campo do psiquismo É uma mediunidade? Não é isso daí A gente sabe que não Quadros de obsessão Não devem ser conduzidos A desenvolvimento mediúnico Mas Um número Que a ser filtrado A ser pesquisado Daqueles quadros de desequilíbrio comportamental Que são com fundo mediúnico Elas vão se revelar depois Primeiro tratamento O esclarecimento e o estudo O que sobrar Vem depois No livro Domínios da mediunidade André Luiz mostra Várias situações Onde ele pergunta ao mentor Ele diz assim para o Aulus Aulus Mas eu estou vendo essa manifestação Desse espírito comunicante Desse desequilíbrio comportamental Isso é um quadro igual da mediunidade Ele fala Sim Mas essa é uma mediunidade Daqui a algumas encarnações É verdade Agora É simplesmente Ele está usando a mesma ferramenta O mesmo canal que se usa na mediunidade É só isso Mas isso não é mediunidade Eu certa vez vi o Chico recomendar Uma pessoa Nestes casos Que tudo era espírito Falando com ele Numa peregrinação E que recebia E de noite não podia dormir E o Chico recomendou Para ela sair mais Para ir ao cinema Para frequentar Fazer visitas Para ir aos hospitais Mas disse para ela Para um pouquinho De ir nas sessões espíritas Para dar uma folga Para dar uma folga para eles Porque a obsessão Dona Nina A gente lembra Que ela também ocorre Do encarnado Sobre o desencarnado É lógico Ela estava atormentando O plano espiritual Era ela Nesse caso Não eram eles o problema Coitado deles Era ela o problema Eu achei muita graça De ver ele Com aquele jeitinho dele Recomendando a ela Distrações Outras O quanto existe De animismo Nas comunicações Mediúnicas E até que ponto Essa característica É negativa Dona Nina O próprio Chico Conta para a gente E o livro dos espíritos De Kardec Conta para a gente Que não existe Comunicação mediúnica Sem a interferência Anímica Do médium Mas Ele também diz Que o melhor médium É aquele que interfere Menos na comunicação O nosso Chico Num ato de humildade Com o intento De ensinar A nós Diz assim Tudo que existe De bom Perfeito E equilibrado Na obra da qual Eu participei Deve ser os espíritos Tudo que houver De indevido Limitado Incerto Deve ser a mim Ou seja O médium Sempre interfere Na comunicação Mas para ele Interferir menos Ele precisa Atender mais Ao pensamento E não querer Dar opinião Na vida dos outros Quando o médium Não deve exercer Sua faculdade Quais os recursos Que deve Deve recorrer Sim Porque às vezes Ele não pode exercer Ele como esse conselho Do Chico Ele tem que Dar uma pausa Para desligar A tomada mental O que recomendar Também um outro conselho Dado por Emmanuel Que ele diz assim Que quando o obsessor Nos bate a porta E nos encontra A trabalho do Cristo Ele pode Adiar a cobrança Ou até Cancelar a cobrança E tornar-se Um trabalhador No bem O que que quer dizer isso Emmanuel Para nós Que ele trabalhe A gente não precisa Trabalhar só na mediunidade Claro Eu posso trabalhar Em diversos campos E muita gente Quer trabalhar no centro Para os outros Mas não quer trabalhar Para a família Dentro de casa Existem os caídos Na estrada de Jericó Ou na estrada de Damasco Em todos os cantos E dentro de casa Também tem os caídos Dentro da família Tem os caídos Na família Quanto? Então Então ele que vá trabalhar Coloque as suas mãos Ao bem E se os espíritos Cobradores Vierem encontrar Ele trabalhando Para o bem Eles adiam a cobrança Ou podem até Cancelar a cobrança Agora É uma entrave De tudo isto Que nós estamos tendo No exercício Da mediunidade Nós sabemos Que proliferam Livros Na psicografia Na psicofonia Os postes Estão abarrotados De propaganda Sobrevidentes Até esta produção Mediúnica Descontrolada Se deve dar crédito Porque não é só Aquelas do poste Oferecendo e cobrando O do livro também Na psicografia E nós vemos Que a psicografia Não recebe Espírito necessitado Só mentores E na psicofonia Tem gente Que na psicofonia O mentor Manda fazer tudo Então estes excessos Como controlá-lo? O primeiro passo É saber Aquilo que está Sendo falado Através da palavra Falada Ou está sendo falado Através da palavra Escrita Isso tem que ter Um filtro Tem que ter Um julgamento O próprio Chico Quando ele encontrou Com Emmanuel Pela primeira vez Ele já era um médium De produção psicográfica Sem dúvida E de trabalho longo Muito interessante O Emmanuel disse Queima tudo Que você escreveu Até agora E ele obedientemente O fez Porque era um período De treinamento O plano espiritual Necessita de tempo Para construir afinidade André Luiz Quando quis se comunicar Com o Chico Ele ficou durante Dois anos Acompanhando o Chico Para poder criar Vínculo sintônico As pessoas Na primeira produção Dos seus rascunhos Já querem publicar Aquilo lá Como se fosse A maior verdade A Ivone Pereira Quando ela psicografou Memórias de um suicida Ela deixou durante Trinta anos Guardado Até que fora Cobrada pelo Chico Para publicar o livro Ou seja As primeiras Manifestações mediúnicas Obrigatoriamente São manifestações De treinamento Agora A gente tem uma notícia Ruim Dona Nena Muita gente Não sai do treinamento Nessa vida Continua no treinamento A vida inteira Por isso E querendo se exibir Por isso mesmo Que continua no treinamento Porque não evoluiu Não aprendeu A obedecer Ela quer ditar a norma Ela quer aparecer Como ser principal E na mediunidade O médium É o elo mais fraco Quem produz É o plano espiritual São os espíritos Todo mundo sabe disso Mas o médium Quer aparecer Ele quer ser paparicado Ele quer ser idolatrado E endeusado E aceita esse tipo De condição Pelas pessoas É E o pouco discernimento Das pessoas Que estão em volta Este médium São dependentes Muitas vezes Da opinião Do mundo espiritual Sem ele perceber Que não é Do mundo espiritual E se é Muitas vezes É do mundo espiritual Menos evoluído Que se associa A este médium Então qual é o problema Não é só do médium É do encarnado Que está em volta Porque ele se torna Dependente dos outros Nós Na grande maioria de nós Queremos que os outros Nos mandem Fazer as coisas Digam o que fazer Porque a responsabilidade É do outro E não a minha Se der errado Vem perguntar Se aquele companheiro Companheira É o melhor Para eu me unir a ela Agora se não deu certo Foi o espírito Que mandou Foi a dona Nena Foi o espírito Lá da dona Nena Que mandou eu me casar Mas a dona Nena Já tem Bastante tarimba Para não dar Esse tipo de opinião Mas dona Nena Nós vivemos um caso Recentemente Lá no centro Que diz assim Que a médium Morava Na casa E ela ditava norma Para todos os membros Da família Sim E se reuniam A qualquer hora A qualquer momento Para pedir opinião Do plano espiritual E ela se servia Para isso E dava opinião Disso Mandar um fazer isso Outro fazer aquilo Isso pode Vende Compra Dona Nena Acontece que Ela tinha em volta Uma triste família De dependentes Exatamente E não percebia O que é que ela Estava criando Que comprometimento No mundo espiritual Deixa a pessoa Errar Para depois Acertar Agora Cobrar isso Muitas vezes A gente observa Certas perguntas De livros Meu Deus do céu Se tiver discernimento Não aceita Por exemplo As relações Entre a mediunidade Na religião Tem muito conflito Não é só Na espírita Na católica Também houve Nós temos Por exemplo Tereza Dávila Que tinha uma mediunidade Maravilhosa Hoje ela é a santa Da igreja Mas teve um conflito Imenso Porque a religião Não aceitava Uma mediunidade Bonita Como a dela E muito Dentro da casa espírita Perde Médios bons Mas aceitam Médios Médios muito dependentes Eu diria Das trevas Então dona Nena O médium Para que ele trabalhe Na casa espírita Ele precisa ter Autonomia Como a senhora colocou Até o direito de errar E ele vai aprender Com o passar do tempo Mas ele precisa ter Disciplina Disciplina dentro da casa Tereza Dávila Como a senhora colocou Era uma médium E como todo médium Interferia na comunicação Segundo as condições Psíquicas E comportamentais Da época Ela foi visitar O plano espiritual Conheceu o umbral E se comunicou Como aquele que fosse O inferno Claro E por quê? Porque o inferno Era a voga Não conhecia Agora Existe uma ética Mediúnica Que muitas vezes Ela também não é Aplicada na casa espírita Para os seus Trabalhadores Se o trabalhador Se submete a esta ética Que são os bons livros Da codificação Ele comete menos erro Não comete, doutor João? Bom, toda ação do ser humano Ele demanda Um conhecimento E esse conhecimento Envolve ética Ou seja A boa realização A boa prática De qualquer ato Do ser humano E uma atitude moral Agora Sem conhecimento O médium vai cometer Mais erros Por ignorância E não por maldade Dona Nena E assim Nós sabemos Que ele estudando Se ele for evangelizado E se ele tiver Respeito As pessoas Que o cercam E não querer Ditar norma Para os outros E querer mandar no mundo Ele vai ter Um comportamento ético E vai ser proveitoso Para o plano espiritual Agora Quando esses desvios Ocorrem Na prática Mediúnica Quais são as consequências Para encerrar Nosso programa Porque isso De dizer Que chega na casa espírita Dona Nena Disseram Que eu sou médium Ser médium É uma coisa natural Todos somos Sim Agora Os desvios Da mediunidade Quais são as ocorrências Perigosas Primeiro passo É aquilo que a gente conhece Como fascinação O que é a fascinação A fascinação É o sujeito Se achar Além do que ele é E de comportamentos E capacidades Além do que ele tem O Chico Tinha um exemplo Fantástico para isso Ele dizia assim Não me deem qualidades Que ainda me esforço Por tê-las Eu também sou um ser limitado Como você Eu também passo por dificuldade Eu também tenho dores A mediunidade não pode tudo O centro espírita Não pode tudo O próprio Cristo Não derrogou As leis eternas do Pai Não Deixou O senhor falou bem Então Muitas vezes O médium Se julga Muito mais Do que ele é A mediunidade É só um atributo Ele servora Dona Nena Servora De pessoa Boa Consciente Sábia E a gente não tem Nenhuma dessas qualidades Ele esqueceu Do terceiro item Do Pai Nosso Dona Nena Sem dúvida Seja feita a vossa vontade E não a minha Ou seja Nós estamos na mão do Pai E não somos nós Os atores fundamentais Nós somos participantes Do Teatro da Vida Vida além da vida Chega ao seu fim Até a próxima semana Se Deus quiser O que é o que é o que é